Cientistas detectam sinais de uma força destrutiva nos confins do nosso sistema solar. Parecia ser grande o bastante para causar danos. Ele girava em torno do Sol, revolvendo essa região e transformando em poeira. Os astrônomos antigos previram a sua vinda? É como ficção científica, mas é real. 30 de agosto de 1992. Em 1992, cientistas do Observatório de Mauna Kea, no Havaí, descobrem um objeto não identificado além dos limites conhecidos do sistema solar. Antes de 1992, não achamos nada além de Plutão e não esperávamos que houvesse alguma coisa lá. Outras descobertas se seguem até os cientistas perceberem que estão observando milhões de objetos nas fronteiras mais distantes do sistema solar. Começamos a ver essas aglomerações enormes de objetos. Um reservatório vasto. Esses objetos congelados formam uma faixa de mais de 3 bilhões de quilômetros de extensão, conhecida como Cinturão de Kuiper. Eles podem fornecer pistas sobre o surgimento do nosso sistema solar. Esses fragmentos primordiais nos revelam a composição e a estrutura dos materiais que formaram o nosso sistema solar. Esse Cinturão de Objetos Irregulares representa os vestígios do nascimento do nosso sistema solar. Mas quando os astrônomos da Universidade do Havaí analisam mais detidamente esse gigantesco Cinturão de Asteroides, descobrem uma coisa completamente diferente. Logo quando você se aproxima da parte do Cinturão de Kuiper que contém mais material, ele some, ele termina. Não tem mais nada depois dele. E deveria haver um enorme reservatório de material naquele ponto distante. Tudo o que sabemos diz que a enorme faixa de rochas deveria se estender pelas profundezas do espaço. Mas em vez disso, ela termina como a beira de um penhasco num espaço totalmente vazio. Ninguém consegue explicar isso. Deveria haver um monte de asteroides lá, mas não tem. Por que ele desaparece tão subitamente? Talvez a teoria mais intrigante para este vácuo absoluto é que alguma coisa vasta e invisível limpou a área. Talvez exista um outro planeta naquele ponto até 20 vezes maior do que a Terra. Os astrônomos o chamam de Planeta X. Existem várias teorias de que há um planeta X naquela área que está esculpindo o Cinturão de Kuiper. Os movimentos gravitacionais desse planeta são como uma vassoura varrendo esse material, comprimindo os asteroides que colidem uns com os outros e se desfazem. Estamos falando de um décimo planeta no Sistema Solar. É como ficção científica, mas é real. Mas a ideia de um planeta invisível remonta aos primórdios da própria astronomia. Em várias ocasiões, surgiram teorias de que não existiam só os planetas que nós conhecemos hoje. Na verdade, você pode voltar até a época dos Babilônios, quando eles postularam a teoria de que existia um décimo segundo planeta no nosso Sistema Solar, em alguma órbita estranha. Um planeta distante da Terra que ainda não conseguimos ver, vindo na nossa direção, e que um dia pode atingir a Terra. Hoje, os astrônomos podem acessar os dados mais recentes dos observatórios de infravermelho e sondas espaciais que procuram o planeta X. A comunidade científica está ativamente envolvida nas tentativas de encontrar materiais nos pontos mais distantes do Sistema Solar. Nós vemos estranhas evidências que sugerem a existência de um mistério oculto lá fora. Talvez seja o planeta X. Em 2016, um modelo computadorizado feito por astrônomos da Caltech fornecem as evidências mais sólidas de um planeta invisível, escondido na fronteira exterior do Sistema Solar. Mas até agora, ninguém localizou o planeta X. Talvez seja escuro demais? Talvez não tenhamos procurado no lugar certo? Talvez ele seja denso e pequeno? A busca continua. Em 2006, a NASA lança a sonda New Horizons para desvendar alguns dos mistérios do Sistema Solar exterior. É uma viagem de 5 bilhões de quilômetros que dura mais de uma década. Seria possível que um objeto do tamanho de um planeta não fosse detectado por tantos anos? É claro que sim. O universo é enorme. Os lugares onde um planeta como esse poderiam se esconder são... são vastos. Em 28 de agosto de 2015, a New Horizons tem um novo alvo. As imagens do telescópio Hubble indicam a presença de um objeto desconhecido nas profundezas do Cinturão de Kuiper. A New Horizons deve fazer contato em algum momento do ano de 2019. Só começamos a explorar o Cinturão de Kuiper. Nós ainda não sabemos o que vamos encontrar lá. Tudo bem o families desde o ano de 2019. Estamos indo ao Cinturão de Kuiper. Obrigado.